E pensei, vou falar um pouco dos dons do Espírito Santo através de Padre Pio, do pessoal. O pessoal está acostumado lá com a Carta aos Coríntios, né? São Paulo fala dos dons, mas como é que funciona isso? Padre Pio era o funcionamento desses dons perfeitamente, em um nível muito elevado, né? Com um refilamento fantástico. Então, o primeiro dom que me chamava a atenção para o Pio era o dom do discernimento. Algumas pessoas falam discernimento dos Espíritos. Mas o que é o discernimento? O que é isso? O discernimento significa que a pessoa, diante de uma situação na vida, ela olha aquela situação, analisa e sabe realmente o que está se passando. Ela tem a noção exata do que significa aquela situação. Se é que é uma pessoa, ela olha a pessoa e sabe o que está se passando na vida daquela pessoa. Como se ela fizesse uma leitura da vida daquela pessoa. Ali na hora, você olhou e vem a vida da pessoa. O Padre Pio tinha esse dom em níveis altíssimos. Então, o Padre Pio podia, como afirmavam os seus protegidos, os seus filhos espirituais, ele podia ler os pensamentos e as emoções. Então, ele podia ler esses pensamentos, as emoções e podia identificar o que se passa na vida da pessoa. E essa era a ferramenta pela qual ele abria o caminho, através da qual ele abria o caminho para mudar a vida daquela pessoa. Porque ele só poderia apresentar um remédio se ele soubesse qual era a doença, não é isso? Então, era uma ferramenta de diagnóstico, o dom do discernimento. O dom do discernimento, claro, também fingiu que ela estava a si própria. Quando a pessoa tem os seus problemas, vai rezar o que está acontecendo de verdade. Por que as coisas estão desse jeito? Como chegaram a esse jeito? Obrigado, irmão. Muito obrigado. Como as coisas foram parar daquela forma? Que escolhas o sujeito fez que levaram ele a estar naquela situação? É um dom difícil de se encontrar. Dá um trabalho enorme. E muitas pessoas até o tem. Mas não basta a pessoa ter nascido assim, ela tem que refinar o dom. Então, não basta o Pelé ter nascido com aquela habilidade futebolística, ele foi treinar e muito para poder jogar. Então, essas coisas fazem parte. Infelizmente, as pessoas acham que o sujeito que tem as donas do espírito veio pronto ao mundo. Está tudo tranquilo e fácil. Claro que não. É bem difícil. E o Padre Pio sabia disso. E o Padre Pio tinha sido almoçado do discernimento de uma forma fantástica. Tem algumas passagens dele com o dom do discernimento que são muito interessantes. Uma delas era uma freira chamada Pura Pagani, que era italiana. E a freira não pediu permissão à Madre Superiora. Simplesmente fugiu para ver o Padre Pio. E quando o Padre Pio a viu, o Padre Pio foi nela e deu uma bronca. Não deu nem bom dia, mas acabou com a mulher. E falou assim, dá uma Madre Superiora para estar aqui. A mulher ficou chocada. Como é que ele podia saber? Mas aí a mulher voltou, porque a igreja era muito pequena, ficava lotada. A pessoa tinha que chegar lá antes das quatro da manhã, para poder, porque ele rezava cedo. E ela conseguiu. Estava lá. Dessa vez com permissão. Ela falou, agora sim, estou com permissão. Ela falou, vai falar do jeito comigo. E aí veio ela para a fila da comunhão. E nesse dia o Padre Pio estava sem a luva. Aquelas luvas que tampavam a sua estigmata. E quando ela viu, ela ficou encantada. Ela falou, nossa, eu vou receber a comunhão da mãe e freira se desconcentrou. Na fila ela já ficava para a séria. Ficou, disse que uma telha pôs. Mas ela olhava. E ela olhava, meu Deus, eu vou receber. E na hora que ele elevou o corpo de Cristo, né? Ela olhando sério, disse que ela olhou sério assim, né? Mas a cabeça dela era, obrigado, senhor, eu vou receber a comunhão da irmã. Ele falou assim para ela, irmã, se concentra no que você está fazendo. Corpo de Cristo. A mulher. Aí a mulher disse para o pessoal, é impossível. Chegou perto dele e ele sabe exatamente o que você está sentindo, o que você está pensando. Não adianta. É bom você se preparar quando chegar lá pertinho dele. Porque o homem é perigo. Ele não tem peça. Ele é bravo. E nisso também, um outro frade, um frade franciscano, queria ver Padre Pio, também em São Giovanni. E pegou um trem, porque ele morava na região da Altária, para descer lá em Fódia e de lá ia em São Giovanni. Na estação, ia até São Giovanni. E no caminho ele pensou bem e falou assim, você acha melhor eu fazer um exame de consciência? Porque o Padre Pio não gosta dos pecados, ficar bravo, brigar comigo e tal. Ele começou a fazer um exame, exame, exame. E aí, em determinado momento, ele se entristeceu. Ele falou, nossa, esse negócio de vida espiritual é muito difícil. É muito difícil. E ele pensou, como é que eu posso definir a santidade lidando com seus problemas? Ele estava lá lidando com os irmãos da ordem dele. Como é que eu posso definir esse negócio? Aí ele veio com uma imagem. Ele falou, já sei, é igual escalar vidro. Escorrega, né? É igual esse negócio a escalar vidro. Mas, vendo as dúvidas, ele queria se confessar. Anotou, fez a lista. Foi lá no Padre Pio. Chegou no Padre Pio. Ele se ajoelhou para a confissão. O Padre Pio estava lá no ar, a confissão correndo. Ele pegou a lista, fez tudo o que ele tinha pensado. O Padre Pio foi muito bondoso com ele. Ficou muito feliz com ele. Ele elogiou. E aí, ele levantou para sair. Quando ele levantou para sair, o Padre Pio botou a carinha para falar. Ô, peraí. Freire, o que é? Você ainda acha que a vida espiritual é como escalar vidro? O Padre Pio ficou chocado, né? Olha a frase que ele viu. E ele riu e voltou para a confissão. Então, o Padre Pio era fantástico. Olá, eu sou o Pedro Siqueira. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, partilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se aqui no canal e venha rezar conosco. Um abraço.